De acordo com testemunhas, cerca de 15 bandidos chegaram à cidade fortemente armados. Depois da explosão dos equipamentos da Caixa Econômica Federal, trocaram tiros com policiais que estavam de plantão. Ninguém foi atracado. Em um vídeo feito por um dos moradores, aparece um homem correndo. Ele seria o delegado que tentava impedir a ação dos criminosos e conseguiram fugir. A quantia elevada não foi divulgada.